Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vamos estar reagindo aí ao Baltar, reagindo ao trailer oficial do God of War Ragnarok Não tem spoiler, pode ficar tranquilo, já reagi esse vídeo, mas a gente vai ver a opinião do Baltar Que é o Baltar sempre polêmico, então a gente vai estar reagindo aí, já sabe né Já faz aqui tudo o que eu sempre peço no início do vídeo, vamos lá, sem enrolar, vamos estar vendo aqui Nossa, essas finalizações estão brutais, cara Vou botar com expressão de nervoso O game da brindade, galera Deixa eu aumentar um pouco mais aqui, parece que está meio baixo Minha nome é Kim Nguyen, e eu sou um gameplay animador Hi, eu sou Sabra, e eu sou um senior viadvisor Sabra War Ragnarok Minha nome é Grace Pan, e eu sou um gameplay animador em God of War Ragnarok Hi, eu sou Steven Araujibian, combat designer em God of War E eu sou um gameplay animador em God of War, e eu creio interessante e memorável criaturas que os jogadores gostam de atacar e defender contra Hum, esse gigante E essa Kratos, filho, vai ser uma foda, Sônia, pica, maluco Com essa pederastia, ah lá, cortando o cabelo do gigante Qual é a Baltar? Great Skoy Fair É o novo, Baltar Parece o velho, né? Reclama não, Baltar, para de reclamar Parece 2018 É porque é uma continuação direta É uma merda Desculpa a sinceridade, Sônia, você também gosta do jogo, também gosta da Kratos Mas é a mesma merda, né? Olha essa porrada aí Pô, Baltar, Baltar tá pegando um golpe do Kratos Imagina você pega assim, imagina, vamos voltar no tempo aqui Lá pro Play 2 Meado dos anos 2000 ali Aí você jogou o God of War, acho que o God of War foi lançado em 2005, eu acho E o 2 foi lançado em 2007 Eu acho que é isso, eu não tô com a memória muito boa, também não tô afim de pesquisar porque eu tô com preguiça Cara, a continuação direta do God of War 1, que é o 2 É a mesma coisa praticamente É os mesmos golpes, os mesmos movimentos Não mudou nada, e todo mundo idolatra o God of War 2 Isso é normal, cara, uma continuação direta É... Ser basicamente os mesmos golpes E ele ainda vai adicionar provavelmente coisas novas Então tem que esperar O engraçado é que você, né? Quando mostra muita coisa, você fala assim Para, Sônia, tá mostrando muito E quando não mostra, pô, mas os mesmos golpes É a mesma coisa, qual é, Baltar? É uma coisa Eu nem acompanho mais Big Brother Às vezes eu sei assim por causa das redes sociais, algumas coisinhas Esse inimigo parece que vai ser chatinho de enfrentar, velho É... Elves Obscuros Elves Obscuros Olha esse combo ai Baltar Vê que aquele combo ali praticamente tem em 2018 Ih porco fudeu Fecha o porco pô Ah esse é o antigo né Parece novo Ele é muito escroto Vai entrar propaganda Olha eu dando dinheiro pro Baltar ai ó Que bom que entrou sem som isso ai né Todos os anúncios fossem assim sem som Ó Esse sarcasmo dele que é triste Na defesa desses Elves ai ta brutal hein Eu estou muito ansiando para os jogadores Para provar os jogadores Proversal moves Isso traz muito mais de velocidade Para o movimento E o sentimento dinâmico Uma das formas de expandir o Kratos Nessa vez É que a gente deu mais utilidade E a escolha de um shield Se você é um parry Se você é um parry Você pode realmente ir para um shield Que é um parry Se você é um blocker Você pode escolher um shield Que vai realmente matcha o seu estilo Será que aquele escudo ali Ele não vai ter parry Será que aquele escudo ali não vai ter parry Tipo igual Dark Souls Os escudos maiores não tem parry Mas os menores tem Você vai poder escolher Que arma que você quiser Quando você matar ele Não sei Não vejo o cara dando parry Com aquele escudo ali Nossa Essa finalização ai ficou bruta Ah Isso ai não tinha balta Por que que você não fala Devido a verticalidade Vesticalidade do Samiz Vesticalidade do Samiz O Atreus está brabo ali demais também Sei lá Esse machado do Kratos parece que não machuca ninguém Dependendo da dificuldade não machuca mesmo não Essa faquinha do Atreus E a flechinha dele não machuca É só fazer o machinho Por exemplo Os sistemas de puzzle E os set pieces Você definitivamente vai ver Um monte de colaborações Entre o pai e o filho Que dali era plus Que dali era plus né Se não botar o Atreus Para resolver o plus E o Kratos fica preso no game Burro pra caralho Tem muito Tem muito Que vai para construir Um grande set piece Você basicamente Iterate e iterate e iterate Agora é uma coisa É só fazer o que funciona Para realmente descobrir a personalidade de algo Basicamente Cada departamento Dê-lo para fazer as coisas realmente espetáculares Sapulha, agora eu tenho sapulha. Meu Deus. Os gods antigos é basicamente igual, até o 3. Se você pegar o combo do 3, é basicamente igual aos combos dos antigos. Sem muitas adições. Olha lá, essa porradinha do Kratos aí não machuca, né, cara? Eles poderiam ter botado um, sei lá, um... Botar sequência direta, botar sequência direta, não tem melhoria. Tem, mas são poucas. Tem melhorias, mas elas são poucas, não são muitas. Tudo que você designar tem que se envolver com a essência do character e a história. É o que faz isso acreditável e lembrante no primeiro lugar. Eu acho que o que eu estou mais emocionante é que os jogadores vão experimentar a diversidade de inimigos que o jogo tem que oferecer. O Kratos está bruto, cara. Nossa, mano. Galera, eu vou esperar o review do BR pra comprar o game, cara Se esse game for ruim, com certeza ele vai dizer pra gente Que não vale a pena comprar Eu vou esperar aí o review dos caras Pra eu poder decidir Se eu vou comprar ou não esse game do sonismo Qual é, Balta? Vai esperar mesmo Óbvio, né? Mas vamos fingir que a gente acredita, né? Mas se você não é como eu Que com certeza vai jogar Dá uma olhada aí na descrição Se você quiser ajudar o canal Bom Eu quero muito jogar World of War e Narok Mas Eu sinceramente, cara Achei que o jogo teria mais melhorias Além de melhoria gráfica Eu sei que várias coisas foram adicionadas no combate Como os caras disseram aqui Mas algumas coisinhas que eu reclamava ali Continuam no jogo Ok Quero jogar pela história Acredito que vai ser uma história Foda E todo mundo quer saber O que vai acontecer A continuidade E... Se o jogo termina agora Provavelmente vai ter uma trilogia, né? Óbvio Mas... Pelo que estão falando, não Eu quero jogar mais World of War A metodologia nórdica vai terminar nesse... Nesse jogo Não deixa de jogar o Plague Tale Requiem, cara Joga o primeiro se você não jogou Eu tenho o primeiro O segundo jogo evoluiu muito, mas muito, mas muito, mas muito O jogo é sensacional, cara Eu acho que no caso da Plague Tale Houve uma evolução porque o primeiro foi feito Foi muito bem feito, mas não foi feito com aquele orçamento de jogo Triple A E a partir do momento que você bota um orçamento de jogo grande Aí a mudança vai ser bruta Eu acredito no Baltair Pelas imagens que eu vi Realmente tem uma diferença muito boa Muito alta do primeiro pro segundo Agora, quando você pega uma empresa grande Sony Capcom Ah, Resident Evil 2 Remake Aí lança o 3 Remake Não vai ter tanta diferença Praticamente nenhuma Porque, cara O jogo já foi feito tirando o máximo ali Já foi feito com orçamento alto E continua o mesmo orçamento alto Não vai ter diferença Mesmo se tratando de um jogo que vai estar na nova geração Vai ter as melhorias gráficas Sobre o combate Você vai ter mais coisas Eles não vão sair mostrando tudo É que se mostrasse tudo Você ficaria reclamando Né Todos os sentidos Jogígrino de sonismo Embora não seja do sonismo, né Então eu recomendo muito que você jogue Quando ele ficar numa boa promoção Aqui no Playstation Eu pego Nananina não Eu vou pagar quando estiver numa promoção Numa boa promoção Quando chegar ali por volta dos 100 reais Eu compro Né Porque Nesse tipo de jogo Eu já sei esperar Entendeu Então não é assim Pagar caro Qual é Nananina não Eu tô achando Total mentira É isso aí Vou ficando por aqui É É pessoal Acabou aí o vídeo do Baltar Eu fiz a minha escolha Agora foi Ragnarok Óbvio Óbvio Nunca Plague Tale Reclin Por mais que esteja incrível Eu acredito que ele realmente esteja Incrível Mas entre ele e o God É God Na certa Batata Escolha aí Não tem dúvida alguma Bom pessoal Vamos esperar Eu Pelo algumas informações que Vazaram Que surgiram Parece que esse God of Ragnarok Vai ser o último Da mitologia nórdica Mesmo porque parece que o jogo Eles iam lançar uma DLC Pro God de 2018 E mudaram de ideia Pegaram o jogo Que ia ser a continuação Juntou com a DLC Tudo aí E vai ser uma coisa só E vão fazer o final Aí Nesse segundo jogo Né E como eu falei lá E repito cara Uma continuação direta Não vai ter tantas mudanças Não vai ter tantas mudanças Eles vão melhorar Aquilo que já estava excelente E você pegar algo Que é muito Muito acima da média E tentar fazer Grandes melhorias É praticamente impossível Praticamente impossível A não ser que esse jogo Estivesse saindo no final Da geração do Playstation 5 Aí nós veríamos uma diferença Bem considerável Pro jogo PS4 2018 Fora isso Mesmo porque o God of the 2018 Saiu Naquele Naquele período Lembra que eu falo O God of the 2018 Saiu naquele período Que os caras já estavam Começando a tirar O máximo dos aparelhos Então Fica meio difícil No início da geração Do PS5 Você querer que tire tudo Ainda mais que o jogo Sendo CROIGEN Não vai dar né Enfim Comenta embaixo no vídeo Se você acha que o Baltar Tem razão Ou se acha que ele exagerou Comenta embaixo Deixa o like Compartilha se puder E era membro do canal Pra estar dando aquela força extra Aí beleza Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fica com Deus É nóis Fica com Deus